Uma tranquilidade ainda maior para a equipe palmeirense para esse jogo E a Ferroviária agora precisa de dois gols ao mínimo Olha aí, o Luiz Guilherme rolou ali para o Inácio, bateu para o gol! Gol! Está aí, dois jogadores do Palmeiras Erguendo o troféu, o grande campeão paulista Sub-15 de 2021 Cinco decisões seguidas Pela quarta vez, o Palmeiras conquista o título de forma dessas decisões Aqui na Fonte Luminosa Faz a festa os jogadores do Palmeiras